Bem, pessoal, novamente bom dia a todos. Hoje eu queria dar oportunidade com vocês a respeito do que a gente falou semana passada, que foi da linguagem algébrica, né? Essa linguagem que é utilizada basicamente para transformarmos situações, problemas que estão em linguagem corrente, utilizando-se, claro, da língua portuguesa e transformando essa linguagem corrente em linguagem algébrica. Só para a gente relembrar, a linguagem algébrica é uma linguagem que se utiliza de simbologias, números, símbolos matemáticos, como igualdade, como desigualdade, como mais, menos, adição, multiplicação, divisão. E aí, com a utilização desses símbolos, a gente consegue de todo um contexto, de toda uma situação, problema, transformá-la em uma linguagem algébrica. E aí, matematicamente, a gente pode realizar uma equação, a gente pode realizar uma expressão numérica, desde que estejamos cientes da transformação correta daquela linguagem corrente em linguagem algébrica. E aí, eu tratei com vocês dois exemplos na aula passada, e eu queria encerrar com o terceiro, antes da gente dar uma relembrada, antes da gente dar uma relembrada, lá nas equações exponenciais, que é o que vocês vão trabalhar, exponenciais e logaritmos, que é o que vocês vão trabalhar na avaliação que vem aí, essa semana, de matemática básica. Bom, essa telinha que vocês estão vendo aí, foi o exemplo que eu havia deixado para vocês fazerem, solucionarem, na aula passada. Algumas me enviaram. Beleza. E aí, vamos ver junto aqui essa... Veja só. Veja só. Aqui é uma situação, como eu disse a vocês, que trata de uma linguagem corrente, tá? O nosso intuito é transformar essa linguagem corrente em uma linguagem algébrica. Vamos tentar. Veja só. Se um comerciante misturar 2 kg de café em pó do tipo 1 com 3 kg de café em pó do tipo 2, ele obtém um tipo de café cujo preço é R$4,80, certo? O quilograma, tá? Ele vai criar, misturando 2 kg de café do tipo 1 com 3 kg de café do tipo 2, ele obtém um tipo de café cujo preço por quilo é R$4,80, certo? Lembrando que ele misturou 5 kg, tá? 2 kg de um com 3 kg de outro. Continuando. Mas, se misturar 3 kg de café em pó do tipo 1 com 2 kg de café em pó do tipo 2, a nova mistura custará R$5,20 por quilograma. Os preços do kg do café do tipo 1 e do kg do café do tipo 2 são, respectivamente, vamos lá, ele quer saber quanto vai custar, quanto custa, na verdade, o kg do café do tipo 1 e o kg do café do tipo 2, com valores em reais, né? Vamos lá. Então, olha só, o que eu disse a vocês como um padrão pra gente, o que a gente não conhece de valor numérico, a gente chama esse valor de x, ou de y, ou de z, tanto faz. O importante é que a gente estabeleça valores numéricos que a gente não conhece por letras, tá bom? Então, vamos lá. O tipo 1, que é o café do tipo 1, a gente não conhece o seu valor, o valor do seu quilo, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos chamar esse tipo 1 de x, o café do tipo 1 de x, e vamos chamar o café do tipo 2, ó, deixa eu só mexer aqui, que é outro tipo de café, então a gente não pode chamar ele de x também, vamos chamar ele de y, certo? Tipo 1, x, tipo 2, y. O que é que ele diz? Misturando 2 quilos de café do tipo 1, olha só, vamos já criar 2 quilos de café do tipo 1, então 2 vezes x, misturando com 3 quilos de café do tipo 2. Se o tipo 2 é y, então 3 vezes y, certo? Isso vai custar, ó, isso vai custar, agora vejam só, quando ele mistura 2 quilos de um com 3 quilos de outro, ele tá misturando, na verdade, 5 quilos de café, certo? Então, pra gente estabelecer um parâmetro, a gente tem que dividir tudo isso aqui por quanto? Por 5, pra dar o valor do quilo de cada café desse novo tipo, que ele diz que vale 4 reais e 80 centavos, certo? 4 reais e 80 centavos, ok? Essa é a primeira parte. Vamos criar lá a segunda parte. Vou até fazer um sistema aqui, né? Vamos lá. Segunda parte. Mais, se misturar 3 quilos de café do tipo 1, vamos lá, 3 quilos de café do tipo 1, tipo 1 é x, então 3 vezes x, certo? Mais 2 quilos de café do tipo 2, mais o tipo 2 é y, então 2 vezes y, certo? Vai criar uma nova mistura, que custará 5 reais e 20 o quilo. Só que aqui eu misturei, 3 quilos de um com 2 quilos de outro, são 5 quilos. Então, o resultado dessa soma, eu tenho que dividir por 5, certo? Para dar o valor de cada quilo, que vai custar 5 reais e 20 centavos, nessa nova mistura que eu fiz. Ok? O que é que ele quer? O valor do quilo do café do tipo 1, que é o valor de x, e o valor do quilo de café do tipo 2, que é o valor de y. Certo? Vamos lá. Continuando. O que é que eu posso fazer aqui? Eu tenho um sistema, só que eu já posso mexer aqui, gente. Olha só. O que é que eu vou fazer aqui? Tenta tirar esse 5 daqui, o 5 não está dividindo essa expressão aqui, certo? Passa ele para o outro lado, multiplicando, ok? Então, vamos reescrevendo. O que é que vai ficar? é 2x mais 3y, certo? igual a 4,80 vezes 5, ou 4,8 vezes 5. E 4,8 vezes 5 é igual a 24. Nesse caso, seria 24 reais. Não precisa colocar o vírgula 0,0, né? Não precisa. Então, 2x mais 3y é igual a 24, certo? Mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo. O 5 passa multiplicando aqui, os 5 reais e 20 centavos. Então, continuando. Embaixo, 3x mais 2y vai ser igual a 5 vezes 5,20. 5,20, ou 5,2 vezes 5 é 26. Vou deixar assim porque eu ainda não resolvi o sistema, né? Veja só. Aqui está organizado, tá bom? Professor, eu tenho que achar o valor de x e y, certo? Mas o que eu disse a vocês, ó. É importante a gente tentar trabalhar só com uma das incógnitas. Então, a gente tenta anular a outra. Tá bom? Como é que a gente faz isso? Lembrando do problema da semana passada. A gente vai mexer nas equações para tentar anular uma das incógnitas. E mexer nas equações é replicar por valores. Certo? Veja só. Aqui em cima eu tenho 2x, aqui embaixo eu tenho 3x. Aqui em cima eu tenho 3y e aqui embaixo eu tenho 2y. Tá bom? Nesse caso, eu vou ter que mexer tanto em cima quanto embaixo. Para quê? Para que eu anule uma das incógnitas. Eu vou dizer a vocês, eu vou tentar anular y. Eu vou tentar anular y, porque eu tenho que ter um valor em cima e um valor embaixo negativo que seja da mesma quantidade em módulo, né? Para a gente tentar anular. E, por exemplo, se eu tenho aqui 3y em cima e 2y embaixo, tá? Vamos pensar o seguinte, se a gente multiplicar em cima por... Vamos multiplicar em cima por 2 e por menos 2. Por menos 2. É, professor, mas por que eu faço isso? Porque eu vejo o seguinte, eu estou olhando para cá, para y. Se eu multiplicar 3y vezes menos 2, vai dar 3 vezes 2, 6, é menos 6y. Menos 6y. Então, aqui embaixo eu tenho que ter o quê? Mais 6y. Só que aqui eu tenho 2y. Então, embaixo eu vou multiplicar por quanto? Para virar 6. por 3, né? Ou mais 3. Para ficar mais legal. Vamos multiplicar. Quando eu multiplico em cima e embaixo, eu multiplico tudo de cima e tudo de baixo. Para aquele valor. Então, vamos lá. O novo sistema vai ficar 2x vezes menos 2. Mais por menos, menos. 2 vezes 2. 4x. Certo? Mais 3y vezes menos 2. Mais por menos, menos. 3 vezes 2. 6 o quê? 6y. Igual a... Mais por menos, menos. 24 vezes 2. 48. Embaixo. Embaixo eu estou multiplicando por quanto? por 3, ó. Positivo. Então, 3x vezes 3. 3 vezes 3. 9x. Certo? 2 vezes 3. Mais... 2y vezes 3. 6y. 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 Igual a... 26 vezes 3. 26 vezes 3. 26 vezes 3. 78. Pronto. Está aqui. Vejam que vocês vão entender agora por que que eu fiz essas multiplicações. Tanto em cima quanto embaixo. Para isso aqui, gente, ó. Olhando para cá. O de cima tem menos 6y. E o de baixo tem mais 6y. Então, esse se anula com esse. Tá? Menos 6y mais 6y, 0. Então, sobra o quê? Vamos somar. O que sobra? Menos 4x mais 9x. Fica 5x positivo. Igual a... Vamos somar os valores numéricos. Menos 48 mais 78. 30. Veja que eu estou já achando o valor de x, ó. Então, 5x igual a 30. Eu disse a vocês, ó. Quando o número está multiplicando a incógnita, tá? Ele pode passar para o outro lado dividindo. Então, x vai ficar sozinho. x vai ser igual a... 30. Certo? 30 dividido por... 5. Então, qual é o valor de x? 30 dividido por 5. 6 reais. X vale 6 reais. E quem é x? É o tipo de café do tipo... É o café do tipo 1. É o quilo, né? O valor do quilo do café do tipo 1. Veja que, respectivamente, as respostas, né? O café do tipo 1 tem que valer 6 reais. Então, a única alternativa que tem é... A letra é... Onde o tipo do café do tipo 1... Quer dizer, o tipo do café do tipo... O café do tipo 1, perdão. O quilo do café do tipo 1 custa 6 reais. É a única alternativa que tem. Obviamente, o quilo do café do tipo 2 custará 4 reais. Vamos ver se está correto? Venha só. Quando ele misturou... Vamos ver aqui. 2 quilos... 2 quilos de café do tipo 1. O tipo 1 custa 6. Então, 6... 2 quilos dá 12 reais, né? 12 reais. E o tipo 2 custa 4 reais. Ele misturou 3 quilos. 4 vezes 3, 12 também. 12 mais 12, 20 e... 24 reais. 24 reais dividido para 5 quilos vai custar, ó... Cada quilo da nova mistura, 4,80. Então, está correto. O tipo 1, o quilo do tipo 1 vale 6 reais. E o quilo do tipo 2, que é o valor de Y, custa 4 reais. Certo? Até que as alternativas ficou mais tranquilo, né? Para a gente resolver. Lembrando que vocês, claro, a qualquer momento podem ver de novo a resolução. No nosso canal do YouTube, né? No canal da escola. Qualquer coisa que vocês já entenderam no momento, vocês podem rever. Novamente, tá bom? Vamos ver para ela. O quilo do café do tipo 1, 6 reais. E o quilo do café do tipo 2, 4 reais. Ok? Vou limpar aqui. Bem, pessoal. Olha só. Lembrando uma coisa para vocês que... Hoje... Hoje não. Essa semana, vocês terão a aplicação da avaliação também de matemática básica. Não é hoje. Hoje tem alguns professores aí. Os professores que já irão passar essas avaliações, né? De cada disciplina aí para vocês no dia de hoje. Porém, essa semana, com certeza, vocês farão também a matemática básica. Tá bom? Então, para isso, eu queria dar uma pausa no nosso conteúdo normal. E relembrar para vocês algumas coisas sobre o que tratamos em aulas passadas. E é a respeito da potência e logaritmo. Tá bom? Só para a gente relembrar algumas coisas. Vejam só. É interessante que vocês tenham salvado aquele PowerPoint que eu mandei para vocês. Onde tem aí, gente, uma página especial, que é essa que vocês estão vendo. Contém as propriedades tanto de potências, tá? Quanto de logaritmos. É muito importante que vocês tenham essas propriedades registradas para conseguir resolver determinadas equações. Tanto equações exponenciais, que trata basicamente potências, ou equações logaritmas. Claro que trata de logaritmos na sua resolução. Tá bom? Vamos tentar resolver alguns exemplos. Aí está apresentado para vocês um problema que envolve equação exponencial, tá? Que é o que vocês vão trabalhar muito nessa avaliação que vocês farão de matemática básica. Vamos analisar elas juntos, tá, pessoal? Olha só. O governo de uma cidade está preocupado com a possível epidemia de uma doença infectocontagiosa causada por bactéria. Para decidir que medidas tomar, deve calcular a velocidade de reprodução da bactéria. Em experiências laboratoriais em uma cultura bacteriana, inicialmente com 40 mil unidades, obteve-se a fórmula para a população. Em que T é o tempo em hora e P de T é a população, o resultado, o valor em milhares de bactérias. Em relação à quantidade inicial de bactérias, após 20 minutos, a população será de quanto? Veja, gente. O nosso foco é isso aqui, gente. Certo? É a função que, claro, vai virar uma equação, já que a gente vai, uma expressão numérica, já que a gente vai substituir, ó, o valor de T, que é dado em horas, ó. Lembrando que T é o tempo dado em horas. Só que ele quer o resultado após uma passagem de 20 minutos, tá bom? Após uma passagem de 20 minutos. Gente, 20 minutos comparado com uma hora. Lembra pra gente um percentual, claro, de hora. Ou uma fração de hora, né? Uma hora em minutos, ela possui 60 minutos, né? Uma hora possui 60 minutos. Então, 20 minutos com relação a 60 é o quê? É um terço de hora. Não é verdade? 20 minutos seria um terço de hora, tá bom? Então, vamos lá. Já que o tempo tem que ser dado em horas, eu vou utilizar um terço como valor. Vamos substituir lá, ó. Qual é a equação? Qual é a expressão, por exemplo? 40 vezes 2 elevado a 3 vezes o tempo. Mas o tempo é quem? É um terço. Então, vamos lá, ó. Um terço. Tá bom? Vamos ver quanto isso vai dar. Aqui nós temos uma multiplicação, né? Entre os expoentes. Perdão. 3 vezes um terço. Vamos resolver logo isso. Então, vai ficar 40 vezes 2 elevado a 3 vezes um terço. 3 vezes um, 3. 3 dividido para 3, 1. Então, 40 vezes 2 elevado a 1 é 2. 4 vezes 2, 80. Claro que, no caso, 80 mil unidades, né? Então, gente, olha só. O que isso quer dizer para a gente, ó. O que isso quer dizer para a gente? Inicialmente, nós tínhamos o quê? 40 mil unidades dessas bactérias. Tanto é que o início, o que é que seria? O T igual a 0, né? Então, 3 vezes 0 daria 0. 2 elevado a 0 é 1. 40 vezes 1, 40. No caso, seria as 40 mil unidades de início. Após uma passagem de 20 minutos, que em hora equivale a um terço de hora, a gente encontrou 80 mil unidades. Então, vamos para a pergunta que ele quer. Em relação à quantidade inicial de bactérias, que era 40 mil, após 20 minutos, a população será? A gente achou que é de 80 mil, então foi duplicada. É isso? A população foi duplicada. Letra D. Letra D. Pessoal, letra D. Então, as questões que vocês tratarão, na nossa avaliação, elas terão basicamente essa cara, tá bom? Então, é importante que vocês consigam substituir os valores, entender o problema, para conseguir resolver a nossa avaliação. Lembrando que, qualquer dúvida, assistam novamente a aula, que fica registrada lá no nosso canal, no canal da Escola no Instituto. Vou continuar, tá, gente? Vou dar continuidade. Pronto, agora a gente chega numa equação, nesse caso, uma equação logarítmica, né? Determine o número real x que satisfaz a equação. Log de 12 menos 2x, na base 2, deve ser igual a 2x. certo? Aí, essa equação denota para a gente uma situação clara de propriedade que a gente pode se utilizar, né? um minuto, um minuto. Vamos tentar lá, né? Resolver. Vejam que, aqui eu tenho, dentro do logaritmo, no caso, é o meu logaritmando, uma subtração. Estão vendo? claramente uma subtração. Certo? E aí, nesse caso, eu posso mexer os pauzinhos aqui e se utilizar de algumas propriedades que eu tenho de logaritmo. Deixa eu dar uma volta lá para vocês entenderem. aqui estão as propriedades, né? Como eu disse a vocês, estará sempre nessa parte. Olha aqui para para dos logaritmos. Tá bom? Aqui eu tenho o seguinte, ó. Algumas propriedades, como quando eu tenho vamos dizer assim, a base elevada ao log de um número naquela mesma base, o resultado é sempre o valor de dentro, o logaritmo. Vou ver se encontrar algo que nos ajude. Pronto, essa aqui, ó. O log o log de x sobre y é igual ao log de x na base a menos o log de y na base a. Isso aqui é da subtração, né? Subtração do logaritmo. Só que lá a gente tem o logaritmo de uma subtração. Aqui eu tenho uma subtração entre logaritmos. Então a gente não dá para utilizar essa, né? Vamos ver essa aqui. Log de x na base a pode ser igual a aqui é mudança de base, né? A base que eu quero. Deixa eu ver se dá para utilizar essa de cima aqui. de base que eu quero para utilizar que eu quero que eu quero ver e que eu quero É isso aí?